Bom dia, boa tarde ou boa noite pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal, aqui falando um pouquinho sobre vinho, falando um pouquinho sobre essa meca que a gente está vendo aí, que é a Salinten, o maior, bom, pelo menos o maior prédio que a gente foi, muito bacana, dividido em dois espaços, um espaço especialmente para eventos, a fim, e o espaço dedicado propriamente à vinificação, um prédio imenso, um prédio muito legal, em forma de cruz, uma arquitetura muito interessante, muito explicativo, dá para ver pouco a questão de vinhedas mesmo, mas a questão de produção do processo deles, muito bacana, uma degustação muito interessante, um restaurante bem bacana também, um lugar muito bonito, ali no Vale de Uco, ali no sul de Mendoza. Pessoal, tudo de bom para vocês, um bom final de semana, não esqueça de deixar o seu like, agradeço vocês, se inscrevam no canal, um grande abraço, tchau, tchau.